Minuto do Quilting, Márcia Baraldi. Hoje, nós vamos para o segundo exercício. Nós vamos ter o limite. Vamos continuar com o símbolo do infinito. Então, agora, aonde a curvinha começa a descer, a gente começa a subir. Vamos fazer uma pétala pra cá, uma pétala pra lá. Só que agora, nós vamos colocar mais um item. Nós vamos colocar um vai e volta no centro da pétala. Olha só, tô fazendo um lado sim e um lado não. Olha só, vou voltar aqui e preencher aquelas que eu não havia preenchido. Dá outro destaque também na minha pluma. Não deixe de fazer esse treino. Isso vai te dar base pro próximo exercício na semana que vem. Espero você amanhã no próximo Minuto do Quilting. 500 minutos de quilting pra você!